Seja muito bem-vindo ao Privilégio, o seu programa sobre mercado de luxo. Olha o que preparamos para a edição de hoje. As crianças também gostam de se vestir bem. Por isso vamos mostrar algumas opções de moda praia para os pequenos curtirem o verão com muito estilo. Os carros da Trolle andam em qualquer terreno. Eu aproveitei para dar uma voltinha nessa super máquina. Casamento é um momento especial para os noivos. Por isso vamos mostrar uma apresentação que mostra o trabalho de vários profissionais do setor. Na Dica de Luxo, o assunto são os óculos da Cloê. Ainda temos as notícias, privilégio e muito mais. As festas de casamento cada vez mais representam a personalidade dos noivos. Mas para que esse dia especial seja perfeito, existem profissionais que tornam o sonho dos casais em realidade. Hoje vamos mostrar uma apresentação que representa isso muito bem. Olha só! Rárido, de três em três meses você faz esse evento aqui para divulgar o trabalho de vocês, né? É verdade. Atualmente estamos fazendo esse evento de três em três meses. Esse é o último evento do ano para o segmento específico de noivas. Então é uma oportunidade única para que o cliente esteja mais próximo do seu músico. Agora a Rárido, a Sonata tem uma abrangência nacional, né? É verdade. Temos atuações no sul da Bahia, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Mas o foco maior, naturalmente, é onde é a nossa casa, o nosso querido Espírito Santo. Também temos vários artistas de renome nacional que vêm trabalhar conosco aqui também. No próximo dia 30 teremos o privilégio de estar tocando com o nosso querido Derico, um grande saxofonista que nós já conhecemos. Marcos, a maquiagem de noiva é uma maquiagem mais específica, né? É mais elaborada. Exatamente. A gente tem todo um cuidado para fazer essa maquiagem, para fazer a produção da noiva, que realmente ela exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de técnica, e o salão em Minas está preparado para atender suas noivas. E o que as noivas mais se preocupam na hora de pedir a maquiagem para o casamento? Hoje em dia elas estão bem divididas. Houve um tempo que houve aquele olho mais marcado, olho preto, que nunca sai, são os cílios postiços. Então a gente consegue fazer uma maquiagem mais marcada, sem usar tanto preto, usando os cílios postiços. Hoje em dia tem várias tecnologias, né? Que a pessoa não fica derretida, né? A maquiagem é à prova d'água, enfim, outras coisas. Antigamente existia até um spray específico para maquiagem, mas hoje nós temos produtos tão bacanas, que ao final a cliente chega em casa e fica com pena de tirar a maquiagem, porque ainda está perfeito. Estou aqui com a Michelle e o Romário, que fizeram os cabelos das noivas do M.A. Michelle, quais são as tendências de cabelo para as noivas agora? Gisela, o mundo da moda hoje está seguindo uma tendência bem forte com cabelos no meio, que dá uma valorizada no olhar, valoriza a maquiagem, valoriza a expressão da mulher. Muitas noivas têm preocupação em não casar com aquele cabelo senhorio, né Michelle? Olha, o que a gente procura fazer para que isso não aconteça é dar leveza nos cabelos. A gente procura fazer o cabelo ficar leve, fazer a expressão da noiva ficar leve, usando artifícios que vão deixar o cabelo dela com esse aspecto mais natural, independente de estar preso ou solto. Romário, quando a noiva chega lá no salão, vocês fazem exatamente o que ela quer ou vocês dão umas dicas das tendências da moda? Claro que sempre tem aquela noiva bem teimosa, mas a gente procura conversar, indica as tendências, vê o que fica legal com o rosto dela, mas o que prevalece é a decisão da noiva. Com a chegada do verão, os cuidados estéticos para ficar com o corpo perfeito se intensificam. Hoje vamos conhecer os tratamentos oferecidos na Agilaser. Confira! Doutora Cristina, o verão está chegando e as mulheres estão muito preocupadas em chegar com tudo em cima e principalmente eliminar as celulites, né? O que a Agilaser tem para oferecer para os pacientes? O que a gente tem de mais novo agora é o X-Wave, que é um tratamento baseado em ondas acústicas que destrói mesmo as fibroses de celulite e o resultado é fantástico. Geralmente são realizadas duas vezes por semana, oito sessões no total. A pessoa faz geralmente a região do bumbum, coxas. A região abdominal muitas vezes faz para destruir as fibroses de pós-lipoaspiração, que dá um resultado muito bom também. Quantas vezes a pessoa já percebe o resultado? Geralmente, a partir da terceira, quarta sessão já começa a ter uma diferença, a pele já começa a ficar mais lisinha, né? E tem que fazer alguma coisa conjugada para o resultado ficar melhor? Se o problema for só a celulite, não tem necessidade, mas, assim, algumas pessoas têm muita flacidez, aí geralmente a gente associa a radiofrequência. E esse aparelho é uma grande novidade no mercado, né? É, a gente trouxe esse ano para cá, né, para a Vitória. Como ele realmente traz a melhora significativa na celulite e é novidade, né, acho que vale a pena fazer o procedimento porque os resultados são muito bons. E além dessa máquina, que já é sucesso, o que a Agilase oferece mais de tratamento? É, tem o Botox, que é básico, né? Ninguém quer ficar sem, pode ser feito em qualquer época do ano, não tem contraindicação. Então, a gente tem preenchimentos que a gente faz. Tem a parte de laser que a gente faz, desde depilação a laser, laser de CO2 fracionado. Temos uma equipe de esteticistas que fazem limpeza de pele, faz a parte dos tratamentos corporais para celulite, para flacidez. Outro aparelho que é sucesso é o de radiofrequência, né, doutora? É radiofrequência, sim, tem várias no mercado. A gente tem o Triactive Plus, que dá um resultado um pouquinho maior em relação às radiofrequências tradicionais. Então, venha conhecer todos os tratamentos que a Agilase oferece para você chegar no verão com tudo em cima. Para manter a forma, não podemos descuidar da nossa alimentação. Uma ótima opção de café da manhã ou pós-treino é o omelete de clara da Farmácia Alquimia. Você pode criar várias receitas funcionais. Consulte seu nutricionista. Farmácia Alquimia. Medicamentos manipulados com qualidade monitorada e comprovada. Que tal um jantar com um dos melhores restaurantes do mundo? Gostou, né? Então conheça a Osteria Francescana no Privilégio Gourmet. O restaurante Osteria Francescana foi eleito um dos melhores pela revista britânica Restaurant. O renomado chefe Máximo Bottura tem construído uma reputação internacional, mas sua comida continua profundamente italiana. Na verdade, seus pratos são uma alegre celebração do chefe à produção de alimentos para a Casa Província do Norte da Itália. O restaurante está localizado em uma tranquila rua e abriga uma série de notáveis obras de arte moderna em vários espaços de jantar. Jantar na Osteria Francescana é uma exploração de produtos e tradições entregues em uma forma suprema contemporânea da região. O seu menu também inclui clássicos deliciosamente executados. O serviço é impecável. E o programa de vinho é imaginativo. Mas é na cozinha, bem como na imaginação inventiva de Bottura, que é a verdadeira magia produzida. Vale a pena ir e conferir de perto. Nós conhecemos as bolsas da Prada. A qualidade é surpreendente. Mas você sabe como ela é feita? Confira agora no quadro Privilégio Moda. Para quem tem ou quer ter aquela linda bolsa Prada no armário, já imaginou como ela é feita? A marca italiana lançou um vídeo que mostra os processos de fabricação de sua bolsa. As grandes grifes de moda para ter mais interação com os clientes utilizam essa plataforma para atrair curiosos a entender melhor o mercado e a confecção de luxo, aguçando o interesse desse público e aproximando-a do produto sonhado. Podemos ver os processos de fabricação da Double Bag, na qual a cor interna contrasta com a externa e há uma bolsinha dentro, mostrando tal qual as suas concorrentes que luxo é algo que transcende tendências, mas se apega à tradição e sensação. Como não poderia ser diferente, todo o trabalho de construção da peça é manual. Agora deu mais vontade de ter uma bolsa Prada, não é mesmo? No próximo bloco vamos mostrar looks infantis de moda praia, não saia daí! Luxo, conforto, tendências e atendimento personalizado. A Domani Interiores oferece móveis para toda a sua casa com design italiano e acabamentos diferenciados. Liberdade na escolha de modelos, tecidos e lacas, uma linha de iluminação completa e uma equipe diferenciada para a realização do seu projeto de planejados, deixando a sua casa mais aconchegante. Com estacionamento próprio, entrega para todo o estado. Domani Interiores, realizando sonhos.